Neste vídeo, quero familiarizar-vos com o conceito de limite, que é uma ideia super importante. Aliás, é o conceito em que assenta todo o cálculo. Mas, apesar da sua extrema importância, é um conceito mesmo, mesmo muito simples. Vou desenhar uma função aqui. Aliás, vou definir uma função. Uma função bastante simples. Vamos definir f de x. Suponhamos que f de x é igual a x menos 1 sobre x menos 1. E podem dizer, mas os dados do numerador e do denominador são os mesmos. E quando algo se divide por si mesmo, o resultado será 1. Não podemos simplificar isto dizendo que f de x é igual a 1? Ao que eu respondo? Estão quase certos. A diferença entre f de x igual a 1 e isto é que esta função não está definida quando x é igual a 1. Se definirmos, vou escrever aqui, se tivermos f de... Desculpem, não é f de 0, mas sim f de 1. O que acontece? O numerador será 1 menos 1, que é... Vou escrever. O numerador é 0 e no denominador teremos 1 menos 1, que também é 0. Tudo o que for dividido por 0, incluindo o próprio 0, fica indefinido. É indefinido. Então, não podemos fazer a simplificação. Podemos dizer que f de x é igual a 1, mas teremos de ter em conta esta limitação. x não pode ser igual a 1. Isto e isto são equivalentes. Ambas serão iguais a 1, sempre que x não seja igual a 1. Em x, isto é igual a 1. E isto não está definido. E isto também não. Como posso representar esta função graficamente? Vou representá-la num gráfico. Este é o eixo y igual a f de x. y é igual a f de x. Agora, imaginemos que este é o ponto em que x é igual a 1. E este é o ponto em que x é igual a menos 1. Aqui, y é igual a 1. Podia representar o ponto em que y é igual a menos 1, mas não é relevante para esta função. Vou agora desenhar o gráfico. Basicamente, sempre que x for diferente de 1, f de x será igual a 1. Ficará assim. Excepto em 1. Em 1, f de x não está definida. Vou desenhar aqui um vazio. Aqui, esta circunferência significa que a função aqui não está definida. Não sabemos quanto vale esta função quando x é igual a 1. Nunca a definimos. Esta definição de função não nos diz como proceder quando x é igual a 1. É literalmente não definida quando x é igual a 1. Esta é a função. Mais uma vez, se nos perguntarem quanto é f de 1, imaginemos que isto era a definição de função, diríamos bem, quando x é igual a 1, há um vazio aqui na função. Não está definida. Vou escrever outra vez. É redundante, mas vou escrever. f de 1 não está definido. E se eu vos perguntasse de que se aproxima a função quando x tende para 1. Aqui começamos a entrar no conceito de limite. À medida que x se aproxima de 1, quanto mais próximo x estiver de 1, de que valor se aproxima a função? De que valor é que a função tem estado a aproximar-se? Do lado esquerdo, por mais perto que estejamos de 1, desde que não estejamos mesmo no 1, f de x é igual a 1. Aqui do lado direito, acontece exatamente a mesma coisa. Então, podemos dizer, e ficaremos mais familiarizados com esta ideia à medida que formos fazendo mais exemplos, que o limite quando x tende para 1, lim, é a abreviatura para limite, de f de x é igual a 1. Podemos ficar inacreditavelmente, infinitamente perto de 1, desde que não estejamos em 1, que a função será sempre igual a 1. Aproximamos-nos de 1. Aliás, está sempre em 1. Neste caso, podemos dizer que o limite quando x tende para 1, de f de x, é igual a 1. Parece uma notação complicada, mas basicamente representa o valor de que se aproxima a função à medida que x se vai aproximando de 1. Vou mostrar outro exemplo em que o gráfico seja uma linha curva, só para terem uma ideia mais geral. Imaginemos que temos a função f de x, só para variar, chamemos-lhe g de x. Imaginemos que temos g de x igual... Posso defini-la assim, posso defini-la como x ao quadrado quando x não é igual a, sei lá... Quando x não é igual a 2. E quando x é igual a 2, é igual a 1. Mais uma vez, estamos esperando uma função interessante que, como verão, não é totalmente contínua. Tem uma descontinuidade. Vou fazer o gráfico. Este é o eixo y igual a f de x. Este é o eixo dos x. Vou marcar aqui x igual a 2. Imaginemos que aqui é x igual a 1, aqui é x igual a 2. Aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Excepto quando x é igual a 2, é sempre x ao quadrado. Vou desenhá-lo assim. É uma parábola. É mais ou menos assim. Mais ou menos... Vou desenhar aqui uma parábola melhor. É mais ou menos assim. Mais ou menos isto. Não é a parábola mais bem desenhada da história, mas acho que já dá para terem uma ideia. Já sabem como é uma parábola. Devia ser simétrica. Vou desenhá-la, porque está ainda mal feita. Vamos lá. Está melhor. Muito bem. Ora, aí está. Pronto. Este é apenas o gráfico de x ao quadrado. Mas isto não é x ao quadrado quando x é igual a 2. Portanto, mais uma vez, quando x é igual a 2, tem de haver uma ligeira descontinuidade aqui. Por isso, vou desenhar aqui um vazio. Quando x é igual a 2, a função é igual a 1. Não vou fazer aqui a mesma escala. No gráfico de f de x é igual a x ao quadrado. Aqui seria 4. Aqui 2. Aqui 1. E aqui o 3. Quando x é igual a 2, a função é igual a 1. Quando x é igual a 2, a função é igual a 1. É uma função um pouco estranha. Mas podemos defini-la assim. Podemos defini-la como bem entendermos. Repara. É como o gráfico de f de x é igual a x ao quadrado, excepto quando chegamos a 2, onde há este espaço aqui em vazio. Não dizemos que f de x é igual a x ao quadrado quando x é igual a 2. Aí, dizemos que f de x, ou melhor, guia de x, tenho de estar sempre a dizer f de x, peço desculpa, é igual a 1. Guia de x é igual a 1. Em 2, precisamente em 2, a função cai para o valor 1 e depois continua ao longo da função guia de x igual a... Ou melhor, ao longo da função x ao quadrado. Agora tenho umas perguntas para vos fazer. Se eu quisesse apenas calcular guia de 2, bastaria olhar aqui para esta definição. Quando x é igual a 2, recorre a esta fórmula que me diz que será igual a 1. Agora faço-vos outra pergunta que talvez seja mais interessante. Qual é o limite quando x tende para 2 de guia de x? Mais uma vez, parece-me uma notação complicada, mas a pergunta é bastante simples. À medida que x se aproxima de 2, e isto não é uma definição rigorosa, havemos de fazer isto em vídeos futuros, de que valor se aproxima guia de x? Se chegarmos a, por exemplo, 1,9, depois 1,9,9,9, e depois 1,9,9,9,9,9,9, e ainda há 1,9,9,9,9,9,9,9,9, de que valor se está a guia de x aproximar? E o mesmo acontece no sentido positivo. Se quiséssemos saber quanto é a guia de 2,1, ou guia de 2,01, ou de 2,001, de que valor nos estamos a aproximar? Podemos ver visualmente ao desenhar o gráfico. Quando x se aproxima de 2, se seguirmos ao longo do gráfico, vemos que guia se aproxima de 4, embora esse não seja o valor de guia de 2. A função cai para 1. O limite de guia de x, quando x tende para 2, é igual a 4. E até podemos fazer isto numericamente, usando uma calculadora. Vou fazer isso. Acho que será interessante. Vou buscar a calculadora. Vou tirar a minha sempre fiável TI85. Cá está a calculadora. Então, numericamente, de que valor se vai aproximar a função à medida que vamos ficando mais perto de x igual a 2? Experimentemos com 1,9. Para x igual a 1,9, usaríamos esta parte da função aqui em cima. Seria 1,9 ao quadrado, que dá 3,61. E se nos aproximarmos ainda mais de 2? 1,99. E, mais uma vez, elevamos isto ao quadrado. E agora o resultado é 3,96. E se for 1,999 ao quadrado? Agora o resultado é 3,996. Reparem que me aproximo cada vez mais do ponto 4. Se estiver mesmo muito perto, 1,999999999999999 ao quadrado. Quanto dá? Não será exatamente 4. Esta calculadora arredondou o resultado, mas obteremos um número mesmo, 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 muito próximo de 4. Também podemos dar um exemplo a partir da direção positiva. Podemos usar aproximações do mesmo tipo, tanto inferiores como superiores, ao número onde estamos a calcular o limite. Se experimentarmos, por exemplo, com 2,1 ao quadrado, o resultado é 4,4. Se fizer com... Vou saltar aqui alguns passos. 2,000, este número está bastante mais perto de 2 ao quadrado. Ficamos muito mais perto de 4. Quanto mais nos aproximamos de 2, mais perto ficamos de 4. Mais uma vez, é uma forma numérica de dizer que o limite, quando x tende para 2, qualquer que seja a direção que nos aproximamos, de guia de x, é igual a 4. Apesar de, quando o número for exatamente 2, a função ser igual a 1, por ser descontínua. O limite, quando x tende para 2, é igual a 4.